Bom dia, boa tarde, boa noite, tanto com vocês, eu sou o Raider e hoje eu vou trazer um vídeo inscrito rapazada Mas vamos começar o vídeo, eu quero que vocês deixe o like no vídeo Mesmo assim rapazada, que vocês vão gostar desse vídeo, deixe o like do mesmo jeito aí pra agarrar uma força aí, beleza? Se inscreva no meu canal, porque meu canal tá quase batendo 3 mil inscritos rapazada Então compartilha meu canal com seus amigos para meu canal chegar a essa meta, beleza? Hoje eu bati 2.300, então a gente tá 700 inscritos, eu acho, para agora você bater 3 mil Falta muita ainda, mas que Deus quiser, as coisas já que chegam lá, beleza? Então curte esse vídeo, aprenda como crescer um canal no YouTube de Free Fire, beleza? Segue todas as minhas ticas que eu vou passar aqui, essas ticas que eu vou passar me ajudou muito para crescer meu canal, beleza? Então assiste o vídeo até o final e é nóis, então é nóis e fui! Então rapazada, pode rapazada revelar a primeira tica rapazada, como crescer um canal no YouTube de Free Fire, beleza rapazada? A primeira tica rapazada é fácil, entendeu? Ó, é interagir com seus inscritos Você pode estar falando, raiva, mas como assim interagir com os inscritos? É tipo, é, as pessoas falarem, mandam mensagem no comentário Cara, eu me derrubbei um, mas cara me derrubou o filho da mãe, tinha 13 de mim também Então, ó, imagina, seus inscritos falarem, escrevam alguma coisa no comentário, entendeu? Você tem que responder, entendeu? O que você não responder, eles vão pensar Que, vai falar, ai não, esse cara aqui é mó desumilde, tal, tal, tal Você tem que ser humilde, entendeu? Rapazada, mas tipo, não seja humilde, só para as pessoas se inscreverem no seu canal Seja humilde, de coração, beleza rapazada? Então, pelo menos, deixe um coraçãozinho lá para ver que, tipo É, leu o comentário delas, entendeu rapazada? Então a primeira tica é interagir com os inscritos, entendeu? Então bora aqui mostrar a segunda tica e é nóis A segunda tica, rapazada, essa aqui ajudou muito o meu canal, rapazada É o que? É compartilha seu canal Você pode estar falando, Raida, mas como é que, assim, compartilhar meu canal? Tipo, é, pelo menos, é, manda uma mensagem para o seu amigo falando Ô, tal, 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 se inscreve lá no meu canal e manda o link para ele, entendeu? Aí, fala, gosta e para te ajudar, ele vai lá e manda para o outro amigo dele Aí, rapazada, muito bem, você vai começar a se inscrever no seu canal Você, ó, vai, ó, cara, ganha muito inscrito Então a segunda tica, rapazada, é compartilha seu canal Vai ajudar muito e vai ganhar vários inscritos, beleza? E é isso, rapazada Então pode falar a terceira tica, é nóis A terceira tica, rapazada, é importante A terceira tica, rapazada É, tipo, é, fazer 20 em alta Você pode estar falando É, Raida, mas como é esse vídeo em alta? Vídeo que está em alta no momento, entendeu? Tipo, é... É, o Neymar foi para o Milan Tá lá em alta, entendeu, rapazada? É que todo mundo está pesquisando Trata qual time o Neymar foi, entendeu? Então, rapazada, é tipo, igual Free Fire Free Fire fala, ah, entra um negócio popular que todo mundo quer ver Aí você aprende isso aí e faz no seu canal Aí o pessoal fala, pesquisar isso aí no YouTube E vai mostrar seu vídeo lá Thumbnail, título Aí o pessoal fala, nossa, vou clicar nesse aqui Porque esse aqui não chamou a atenção Aí você fala, ah, escreve tudo certinho lá no seu vídeo As pessoas falam, ah, gosta, deixa o like, se inscreve no seu canal Aí assim, rapazada Que vai ganhar vários inscritos É, então faz 20 em alta que vai te ajudar muito Então é bom ir para a quarta dica aí, é nóis Então, rapazada, a quarta dica, rapazada É muito importante, é o quê? Perdi a inscrição nos seus vídeos Você pode estar falando Raida, mas como assim pedir a inscrição nos meus vídeos? Tipo, é, quando eu começo o meu vídeo Eu sempre que falo para você se inscrever e deixar like, não? Fala, rapazada Ó, que tiver parulho aí, rapazada No fundo aí, um monte de criancinha gritando Me desculpa aí, rapazada Porque aqui no meu lado da minha casa Tem um monte de criancinha ali brincando E gritando ali como um bebê Entendeu, rapazada? Então, a quarta dica é pedir inscrição Isso aí vai te ajudar muito, entendeu, rapazada? Você sempre tem que falar isso aí No começo do seu vídeo No meio do seu vídeo E no final No final é muito importante É quanto as pessoas Vão sair do seu vídeo Aí, quando ela sair do seu vídeo Eu falo para se inscrever e deixar like Ela só fala É mesmo, né? Tem que se inscrever no canal Mulher, porque o Mulher que me ajudou Eu vou se inscrever aqui Para ler para ter a meta dele e tal Aí vai se inscrever Aí que vai ganhar inscrição, rapazada Isso aí é muito importante Se você estiver assistindo o vídeo até agora Agora, meu parceiro E aí não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no meu canal Porque eu tenho 24 de sexta Beleza? Ó, que viu? Caramba, capa de 12 Ai, moleque Então, rapazada Essa é a quarta dica Muito importante Pedir inscrição, beleza? Ah, travou Aí tá gravando, hein, rapazada Essa partida Porque eu caí Porque travou Então, bote para a quinta dica E é nóis Então, rapazada A quinta e a penúltima dica Rapazada Sejam um personagem no seu canal Você pode estar falando Ah, mas como assim Seja um personagem? Tipo, é Cada youtuber, rapazada De Free Fire Tem uma característica, entendeu? Tipo Uma é engraçada A outra é séria A outra é brava Entendeu, rapazada? Então Escolhe É Sabe mesmo? Escolhe alguma Algum personagem Para você ser, entendeu? É, tipo Eu Vou criar meu canal agora E eu vou ser Engraçada Vou fazer vídeo engraçada De Free Fire Igual o Freitas O Freitas Ele faz vídeo de Free Fire Mas ele é bem engraçado Entendeu, rapazada? É E eu rio no vídeo dele Porque ele fala coisa engraçada Entendeu, rapazada? Então Seja um personagem no seu canal Que Pode escolher ser brava Ser sério Ou ser engraçada Alguma coisa Entendeu, rapazada? Para você ser no seu canal Entendeu? Então É A quinta dica é Que seja um personagem Então bora aqui para a sexta e última dica Rapazada Porque essa aqui é importante Deu, rapazada? Então bora aqui para a sexta dica E é nóis Então, rapazada Bora aqui falar A sexta e última dica Rapazada Essa aqui é importante também Entendeu? É Para você ser youtuber, rapazada Você tem que ser humilde Entendeu, rapazada? Nunca pode ser desumilde Senão as pessoas vão falar Ah, não vou se inscrever no canal Desse cara Porque esse cara aqui é momado Desse humilde Filho da mãe E tal, tal, tal Então vou deixar esse like E vou me descrever no canal dela Entendeu, rapazada? Então Sempre seja humilde É Sempre responde às pessoas Sempre seja carinhosa Com seus inscritos e tal E elas vão gostar Eu, rapazada Eu sou humilde com vocês Mas não por ganhar inscritos Mas sim, rapazada É De coração mesmo Entendeu, rapazada? Eu sou humilde É De coração Eu faço vídeo Falo com vocês Na humildade Eu nunca quero ser desumilde E maltratar vocês e tal Entendeu? Rapazada Então Sempre seja humilde E se você curtou do vídeo Já deixe seu like Se inscreva aí no canal Bora para ter 3 mil Até o fim desse mês No mês que vem E é nóis Se você quiser parte 3 Comenta aí no meu canal E é nóis